Bendita dor me deixa em paz Bendita dor me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora, assim demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz É brilhante no corpo, é corpo na balada Ela não vibra sem um som que não rola Na dança, deixa essa menina solta É cor de rosa, sorriso e samba Que quando solta seus olhares Na moradeira e quando corre pé descalça Deixa essa menina solta Ela joga nas estradas sem mentira pra não ter Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Sem expectativa Sem expectativa Saturação da vida Sem expectativa Saturação da vida Sem expectativa Saturação da vida Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver só, sem amor e paz E não vale nada Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Natureza, deusa do viver A beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Pescadora entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu Imagina um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Tendo como guia manjar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Quanto tempo leva pra aprender Que uma flor tem que dar ao nascer Essa flor brilhando a luz do sol Pescadora entre o mar e o anzol Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Ser capitã desse mundo Poder todas em fronteiras Viver um ano em segundos Não achar sonhos besteira Me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso Poder falar a verdade Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez quem vai pousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez quem vai pousar Chimbalaê, toda vez quem vai pousar